Olá, boa tarde pra você que acompanha a programação da TV Universitária. Está no ar mais uma edição do Giro. Pode ser em um escritório, em um canteiro de obras, em hospitais e também em uma redação. Não importa o setor, os estagiários estão por toda parte dispostos a ajudar e aprender mais sobre a carreira escolhida. Pra quem não sabe, hoje é o dia do estagiário e aqui na PUC-TV, comemoração é o que não podia faltar. Olha só! Não só a TV ensina e forma o estagiário, mas também o estagiário inventa, cria, produz, enfim. Contribui muito também pra uma certa juventude, pra uma certa inovação, né? Esse espírito, assim, de novo, que a gente consegue como resultado do nosso trabalho aqui, tendo essa participação dos estagiários no dia a dia. Acho que ser estagiário aqui na TV, principalmente pra gente que está estudando jornalismo, é muito importante, né? Porque a gente aprende na marra mesmo as coisas que a gente tem que saber. Contribui pra transformar o conhecimento teórico em prática, você aprende a viver no mundo da profissão. O estagiário tem muito o que eu aduminar, porque eu acho que o momento de estudo, o momento que a gente está na vida acadêmica, é o momento de experimentar, é o momento da gente ir pra todas as áreas. Além do aprendizado, eu tive essa vontade, assim, de fazer coisas que as pessoas assistirem. Olá, boa tarde! No cenário cultural de hoje, você vai conferir o do além. E para quem se interessou, já tem exposição aberta ao público. Um grande abraço, pessoal! Valeu, até a próxima! Uma pesquisa feita pelo Núcleo Brasileiro de Estágios revelou a média de bolsa auxílio paga pelas empresas de pequeno, médio e grande porte em 2011. O levantamento foi feito com mais de 22 mil estagiários do país. A média geral é de R$ 723,00, em um aumento de quase 6%, em comparação ao ano passado. A pesquisa aponta também uma diferença por conta do sexo. Estagiários homens recebem em média R$ 770,00 e as mulheres ganham menos, por volta de R$ 687,00. E o giro de hoje fica por aqui. Você pode colaborar com a gente enviando sugestões através de nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau!